Os 5 animais mais rápidos na água. Em quinto lugar, o tubarão maco, um predador temido nos mares e o mais rápido da sua espécie, atingindo cerca de 64 km por hora. Presente na mesa de muitos, o atum rabilho possui uma velocidade surpreendente de 69 km por hora, o que o torna uma presa muito difícil nos mares. A cavala da índia é um peixe tropical que pode atingir até 2,4 metros de comprimento e impressionante 77 km por hora da índia. Apesar de ser por curtos períodos de tempo, o peixe espada chega até 97 km por hora, o que lhe torna um peixe muito ágil para seus predadores. Mais rápido do que um leopardo, o aguilhão bandeira atinge a velocidade de 115 km por hora em mar, o que lhe dá o título de peixe mais rápido do mundo.